Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Deixa o seu cabinho quieto Me deu dor de cabeça Tá falando do Rabin, né? Tá falando do Rabin, é que pegaram ele lá no Catar É, porque é proibido, cara Mas ele é o primeiro brasileiro Famoso, né? Devem ter pego alguns lojas Você acha que a Brasileirá tá de boa? Você acha que a Brasileirá tá tranquila lá? Esses lugares são Muito engraçado, né? Como é que os caras fazem uma Copa do Mundo se o patrocinador é uma cerveja? Isso que eu não entendo Mas no estádio não pode também tomar? Não pode ir em lugar só na FanFest Só numa FanFest É tipo um curral pra beber Um curral Do lado tem um estádio e tem uns lugares Que fazem festa, você já viu isso aí? Parece interessante esse país, hein? Você gostou, você vai morar lá, hein? É um dos países mais ricos do mundo, né? É o tio com a toalha na cabeça De gás natural Petróleo e gás natural Putz, isso aí é milionário É melhor ir lá catar Vamos desmontar o estádio do jogo do Brasil É o tio de container, né? É melhor ir lá catar o gás Não é melhor a população ficar sóbria no lugar de ficar se embriagando? Pra lê pra trazer Né? Sim, isso aí Melhor catar o gás e trazer, né? Melhor catar Melhor catar Catar o Rabin também, né? Catar, então, deve ser E conhece ele Filmou, mas deve ter pego mais gente Bebaça na rua, é óbvio Certamente Não, a gente falou que tinha um cara com ele Ele fala negão Ele fala até pede desculpas Se ele foi racista Não sei se você ouviu Não, o cara da O Segue ele assim no caminho Tem esse vídeo que tá postado Eu vi, eu vi É, mas ele tá Tadinho Rabin é gente fina demais Um abraço a Rabin Mandei mensagem pra ele Rabin é maravilhoso Deve estar amanhecendo lá Né? Em Doha Ou tá morto Ou morreu, cara Ou tá amanhecendo Acabado de prender ele Espero que esteja tudo bem com ele A gente gosta muito dele Lógico que tá Porque ele assustou, tadinho Acho que ele tava ali É, cara Deve ser Rabin é benefício Ó, deixa eu falar rapidinho Eu já fiz muita viagem pra China E as conexões são As conexões são muito em Dubai Naquela região Cara, o negócio é violento mesmo É, tudo bem Mas é que vocês são tigres asiáticos mesmo Inclusive eu comi Comi muita coisa que deu ásia lá Deu uma ásia Deu uma ásia Como é que chama a cantora famosa? Não, não, chega Deu uma ásia